A Alcaxofra Bom Sucesso é o lugar ideal para quem procura alcaxofras em conserva no azeite, além do delicioso patê da iguaria. Grandes mercados e restaurantes aprovam a produção da Alcaxofra Bom Sucesso. Outros produtos também podem ser encontrados aqui, como alho, cebola e berinjela em conserva. Doces e sobremesas deliciosas você encontra no Doces Caseiro Santa Adélia. São maravilhas de dar água na boca. Doce de leite puro com chocolate mesclado. Quem fizer uma visita não pode deixar de provar o pastel de Alcaxofra. Venha saborear os melhores doces caseiros de São Roque. Os melhores licores e cachaças estão no Julians. São produtos com qualidade elaborados na região serrana de São Roque. Na fábrica são produzidas 400 garrafas por dia para o grande mercado. Variedade na fabricação de licores, café, creme, chocolate e menta. Ainda conta com uma novidade nos sabores, Alcaxofra. Julian Sabores do Brasil, tradição em bebidas de qualidade. Que tal um novo enxoval para sua casa? Conheça a carambela em São Roque. Os melhores produtos em cama, mesa e banho para deixar os ambientes ainda mais bonitos. Variedade nos produtos. Travesseiros, fronhas, lençóis, edredons e toalhas. Vinícola Real Douro. Aqui você encontra vinhos de qualidade com preço bom. Fabricação própria e variedade de produtos. São 400 mil litros de vinho por mês. Conheça também todo o processo de envasamento, museu do vinho e a loja de artesanato. Outra opção para comprar vinhos é a Vinícola Góis. A fabricação é própria e chegam a produzir 13 milhões de litros por ano. Além da venda de bebidas, há também degustação e passeios. Quem passa por aqui tem a chance até de pisar nas uvas e conhecer um pouco mais do processo de fermentação. Venha para a verdadeira fábrica de vinhos e saboreie o melhor da Vinícola Góis. E uma boa dica gastronômica do Jornal da Orla Turismo é o restaurante Teutônia, em Guararema, no interior de São Paulo. Deliciosos pratos à la carte para todos os paladares. Salmão ou molho de maracujá, baião de dois, galinhada, além de uma deliciosa picanha ao alho. sem falar nas pizzas e nos petiscos que completam o cardápio da casa. É claro, tudo isso acompanhado de uma boa música ao vivo e o Shoppe Brama. Teutônia é sempre um prazer estar presente. Quando for a Avaré, não deixe de conhecer o Aquaville Hotel. Localizado às margens da bela represa de águas limpíssimas, o Aquaville Hotel espera você para um animado feriado de Páscoa. Pacotes com programação especial de lazer e desconto para os telespectadores do Jornal da Orla e região. Ligue e reserve já a sua tranquilidade nesse paraíso que é Avaré, no Aquaville Hotel. Páscoa é no Aquaville Hotel, em Avaré. Avaré, não deixe de conhecer o Aquaville Hotel. O programa Jornal da Orla Turismo fica por aqui. Até a próxima viagem. Jornal da Orla Turismo, em Avaré, não deixe de conhecer o Aquaville Hotel, em Avaré, não deixe de conhecer o Aquaville Hotel.